Música Fala galera gente, Bruno na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui em Summoners Wars, depois de algum tempo né Eu vou estar trazendo ele, não constantemente, de tempos em tempos Pra estar atualizando vocês, do que está acontecendo, como é que está tudo E quanto com o apoio de vocês, e quem não sabe quem é novo no canal aí E essa aqui é uma série que eu faço, Summoners Wars é um jogo de celular, de smartphone, Android no caso Que eu estou jogando aqui E a minha conta está level 30, eu tenho uns monstros aqui já Se você achar legal o vídeo, essa série em si, eu vou deixar a playlist da descrição, é só conferir lá E é isso aí né, vamos lá, o que está acontecendo? Eu tenho que despertar a minha Fênix, só que não rola, por mais que eu vou, só vem média, não vem alta Eu estou indo no B5, porque o B6 ainda estou fraco até, tá ligado? Aí está difícil, mas o legal é que dá mágica, a essência mágica, eu já consegui bastante Só que a essência de água que está complicando um pouco a vida aqui E o legal é que hoje está tudo liberado Evento 35 horas liberado, vai estar hoje, mas amanhã está desde ontem Aqui ó, para vocês verem, passando aqui E tá aí né, estou indo, vou passar uma aqui no B5 E vou despertar 10 pergaminhos Vou aqui, deixa eu ver esse aqui, que tem aqui demais, suporte Que mancada Vai ser esse cara aqui mesmo Ok, vai lá cara, inicia a batalha e vamos que vamos Eu estou com os 10 MS aqui, mystical scroll Vou estar abrindo eles na sequência, sem mundinhas, sem nada Só vou para o canal 106 e vou abrir eles Só passar essa primeira aqui para vocês verem como é que está Vou colocar no automático mesmo O legal é que eu coloquei o meu... É, eu tenho que lembrar aqui tanto que eu fiz O Ramagos, o urso aí Coloquei ele 5 estrelas, já Aí eu estou upando ele agora Finalmente né, coloquei ele 5 estrelas Eu... deixa eu ver, o Vagabonde de Luz Que eu esqueci o nome dele, aí eu já... Eu já despertei o Vagabonde de Luz Para a gente já estar aproveitando ele Estou upando ele aos poucos E já upando mais alguns mobs para usar de foot também né Para evoluir os demais E eu quero tentar já levar essa Phoenix para 6 estrelas Vamos ver né, se vai dar certo ou não Até a próxima semana eu já vou tentar isso Eu estava... como eu estou postando 3 vídeos no canal agora Às 11 horas, 3 horas, às 6 horas da tarde O tempo fica muito corrido para mim Aí eu vou jogando sempre entre um intervalo e outro Mas é complicado Tá, ok Vamos ver se vai dar alguma coisa legal aqui É, deu baixa Depois eu volto aqui e continuo tentando Aproveito que eu estou com umas energias sobrando ali Aqui ó, vou mostrar para vocês Opa Eu vou... ali fica até louco o negócio Só que eu vou antes Para o canal 106 Beleza, trocamos aqui o canal Vamos lá Tomara que dê sorte São... 10 né Ai, ai, ai Aqui eu vou abrir o normal antes Só para fechar certinho com 90 ali Os 10 Na verdade nem precisa né Ah não, eu não tenho Beleza, vai, vamos lá Um Birdman Tranquilo Próximo Ok, um Minotauro Próximo Uh, opa, 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 opa O que que veio, que que veio Ah, eu sei que é de fogo É bom essa daqui Eu não sei se ela é boa a caixa Eu acho que eu tenho até ela aqui já né Ok, fecha aí e vamos continuar Beleza Tranquilo Food Próximo Ai, até lagou tudo aqui agora Poderia dar raios Seria legal Ok, uma arpia De fogo Próximo Tá acabando hein Poderia vir mais raios Seria legal Um Lizardman Opa, acho que que lá vai ser Eu não lembro se eu já tenho ele Caraca Ah, depois eu olho lá para ver qual que é Ok Uma serpente Essa serpente aí Acho chato É o que mais vem quando abro os pergaminhos O Franks tem de água Tem dois Ok Uma múmia Tem um Ok Poderia fechar com raio né Seria muito top Um elemental alto Ok, estamos lotados de food agora Deixa eu parar aqui só para... Não, aqui não Calma aí Vamos devagar O cara já quer matar todo mundo Vou pelo celular aqui que é mais rápido Quero ver o Lizardman que veio Se for o de... Vento é mancado hein Olha isso Ai ai Eu não lembro se eu já tenho ele Se eu consegui pegar ele no evento que teve lá Porque eu lembro que eu estava muito doido atrás dele E não conseguia de jeito nenhum Bicho chato Eu só consegui no evento que teve Eu tenho ele aqui ó Ai quando você não precisa mais ele vem Faz parte da vida né Normal Aqui sobre as runas Eu estou ainda atrás de runas Está difícil Para ela eu coloquei essas daqui Mas A única que é 6 estrelas é essa E eu nem sei se é recomendado para ela Essa aqui Deixei mesmo para fechar o fatal E a outra aqui Vocês tinham dado dica para estar colocando Eu ainda não dei sorte de conseguir Eu estou atrás dela ainda Está meio complicado Direto eu olho aqui na lojinha Mas a lojinha não está dando muita sorte Ultimamente para mim Opa Espera aí Ah tá Não Aqui Vamos ver né Estamos Como eu ainda não estou diretão Até aí tendo Mas quando eu pegar para jogar diretão Eu Pretendo conseguir as coisas aqui rapidamente Aqui é o vagabunde de luz Que eu estou com ele Ele já está level 23 Já já ele vai para nível 4 E Esse aqui é rapidão Bom que eu estou com um boost de XP aqui Só estou esperando A hora certa para usar Nossa Eu tenho um que é só de uma hora Que triste Agora que eu reparei Que mancada isso No mínimo 6 horas né Uma hora É Muita Maldade B6 Será que eu sobrevivo Uma B6 Essa aqui Tá Vou usar um amigo Vamos lá Tomara que dê certo Beleza Estamos aí Fortaleza do gigante B6 Caraca Vamos ver como Nossa O lobinho está Nossa Está muito top Eu tenho que estar Melhorando as runas dele Até eu lembrei agora E mostrar a runa dele Como é que está Para vocês falarem Se está bom ou não Vamos passando aí Caraca Eu sei que ia conseguir Dar um critical ali Vamos lá Vocês conseguem Ai cara Marta Está difícil Vamos lá Confio no potencial De vocês Até que Deu um Até que bom A outra conta Que eu estou com ela Que está top Se eu conseguisse Tipo Trocar os monstros Dela Para essa Seria bom Para caramba Só que a outra Eu vou me desfazer dela É aí que eu quero Focar só nessa Nossa Nossa Fênix já morreu Agora que eu vi Vixe Será que a gente consegue Sobreviver até o final Vai lá Vocês conseguem Caraca Esses bichos Estão resistentes demais Meu Deus Ou eu que estou sem runa Nossa Vai Vocês conseguem Confira o potencial De vocês Elimina todo mundo E acaba lá Com isso daí Ih vai morrer Morre não Cara Morreu Tarde demais Ok E me perguntam direto Como é que eu faço Para gravar Tudo Já que é do celular Tem um programa Que eu espelho A imagem do celular No PC Aí eu consigo gravar Tranquilo E ir jogando pelo celular Ou pelo PC Fica a opção minha Aí as vezes eu fico trocando É bom pelo PC Que você olha direto E pelo celular Tem que ficar abaixado Olhando É meio chato Caraca Será que eles vão conseguir Vixe Oh Aí sim Terei seguido Eita Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu usar Esse ataque dele aqui Que vai ser bom Espero que Ninguém morra aqui Nossa Mais um Oh Aí sim Fechou Caraca Que top Me dê uma runa boa Por favor Preciso de uma runa aqui Meus bichos Estão meio Que precisando de runa Tá ligado Vai runa É É Melhor que nada né Fica aí Deixar ali Mostrar pra vocês Deixa eu sair dos bichos ali Que se não o negócio Fica tenso Aqui ó Como é que tá a runa dele Vou passar aqui Ok Passando Bonito Ok Tem umas meio zoadas Tem umas legais Essas runas que estão nele Eu tava pensando em tirar Fatal Alta né Pra colocar na fênix Eu tô esperando só chegar Aquela Aqueles eventos Que você tira a runa de graça Mas vocês acharem que é besteira Já colocam nos comentários Que eu nem faço isso Mas galera Eu vou tá Encerrando esse vídeo aqui Valeu todo mundo que assistiu Se curtiu o like Favorito Se inscreva Para receber mais vídeos Twitter e Facebook Tá na descrição Me siga no Twitter Curta a página e Facebook Não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que estão rolando aí no canal Vou passando assuntos aqui Pra vocês verem Devagarzinho O nick que eu uso aqui No Summoners Wars Eu deixo na descrição do vídeo Qual é a coisa Mas fica aí na tela O tempo todo né Na minha fotinha ali E eu vou tá trazendo Não diretão Mas uma vez ou outra Vídeos de Summoners Wars No canal Que como eu falei Depende muito do feedback Pra aumentar a frequência Como eu jogo direto Eu não vou parar de postar Só vou reduzir a frequência E continuar trazendo Do jeito que eu tô E eu tô postando Três vídeos todos os dias Às 11 horas Às 3 horas da tarde Às 6 horas Então bora conferir E se puderem estar Compartilhando Ou indicando o canal Pra alguém Eu fico muito agradecido Fortalece o canal E ajuda a família A crescer cada vez mais Mas por enquanto É isso aí E a gente vai no Ness Então até o próximo dia Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho